No ar, mais um bombando na rede. Quem não se lembra desse sul-coreano super simpático? Esse é o rapper Psy. Em 2012, todas as rádios e TVs do mundo todo não falavam ou tocavam outra coisa a não ser... Gangnam Style O vídeo feito com poucos recursos, mas repleto de humor e ritmo vibrante, caiu no gosto popular. São mais de 2 bilhões e meio de visualizações na internet. Gangnam Style se manteve na primeira posição das paradas americanas por 5 semanas consecutivas. Ganhou disco de ouro na Alemanha e na Áustria. Ao todo, o Psy coleciona 30 discos de platina e 2 discos de ouro. Um feito e tanto! Em 2013, outro sucesso estrondoso, Gentleman. Misturando música eletrônica e hip-hop, Psy mais uma vez usa e abusa do seu carisma e humor. No clipe, ele debocha dos executivos das etiquetas em geral. Quebra todas as regras de cavaleirismo. A coreografia é sempre bem humorada e fácil de aprender. Aí já viu! Outro sucesso! São mais de 900 milhões de visualizações. Outro hit que Psy tentou emplacar foi em parceria com o rapper americano Snoop Dogg, Hangover. Em apenas 5 dias, o vídeo já estava com 62 milhões de visualizações. E o número não parava de subir a cada atualização na página. Ano passado, o Psy surpreendeu novamente com o lançamento do Hit Daddy. O rapper sul-coreano aposta alto para recuperar a fama que o Gangnam Style lhe trouxe. Esse clipe da música já tem mais de 160 milhões de visualizações e vem crescendo a cada atualização também. Nesse vídeo, o Psy abusa dos efeitos especiais para colocar o garotinho aí com a cara do pai. Que, no caso, é o próprio Psy. De uma coisa não se pode negar. O rapper tem humor e criatividade de sobra, não é mesmo? O Bombando na Rede fica por aqui, de volta na semana que vem. Até lá!